Oi, meu nome é Tita, eu sou fotógrafa e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as câmeras que eu tenho. As digitais e as analógicas. Mamia C-220. Essa daqui eu vou confessar que eu ainda não tive o tempo de usar. Na verdade não é o tempo, é o dinheiro. Primeiro que achar filme 120 aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, é um pouco difícil. E se você acha, é muito caro. Aí toda vez que alguém viaja pra fora, eu vou lá correndo e falo assim Ai, tem como você por favor me trazer umas caixinhas de filme? Eu mando pela internet na sua casa e tudo mais, é só você trazer uma caixinha desse tamanho. Aí eu sempre consigo. Então da última vez que o primo meu foi, ele trouxe várias caixas, então agora eu tô podendo usar. Então logo eu vou colocar ela em ação. Mas essa câmera é muito legal, ela tem duas lentes. Olha que legal. Não que vai sair duas fotos, né gente. Rola um negócio que, sei lá, explicar pra vocês que as lentes se entendem entre elas e rola uma ação. Mas olha que legal o zoom dela. É aquela câmera que a gente conhece, antiguinha, que tem aquela sanfoninha. Mas ela é 120. Mas muitas nem funcionam. Então ou tá faltando alguma coisa, então nem vale a pena você gastar pra isso. Mas essa daqui é super legal. Ela tem aquela tampinha. Você olha pra cima. Tá vendo? Não tem como vocês... Não sei se vai dar pra vocês. Eu tinha que focar algo muito assim. Ó, vou focar minha mão. Tá vendo? Vou. De vez eu consigo colocar uma fotinha que tem aqui na minha mão. Gente, eu sou muito torta pra isso. Não dá pra focar porque o foco da minha câmera que tá filmando é muito difícil. Mas um dia, com a ajuda de alguém, um amigo, um assistente, aí eu mostro pra vocês aqui dentro porque é a coisa mais linda você olhar o ambiente, assim, aqui dentro. Assim, tipo, agora mesmo eu tô olhando pela janela daqui da minha mesa. E que incrível. Então essa daqui é uma mamabia. Ela é bem parecida com a Hasselblad. É o mesmo filme. Analógica. Só que olha por cima. Tem até uma lentinha aqui pra você olhar. E o foco dela é a sanfoninha. Que eu mostrei pra vocês. Bonitinha. E também aqui tem todas as... Os settings da lente, tá vendo? Eu vou aprender a focar. Tipo, eu só vou com fotos estáticas. Vídeo, tô ainda compreendendo bastante. Tipo, eu vou mostrar... Tipo. Tell que eu vou conseguir... Tipo, topi, tá bom? Tipo, tô da pano. Tipo, tô before. Tipo, tá logo na... Tipo, tá logo na net off...